Nos últimos meses, não é difícil ver uma situação como essa em Uberlândia. Nesse local, houve uma queimada na vegetação, mas esse não foi o primeiro caso em 2014. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, muitas pessoas colocam fogo nas áreas com o intuito de fazer limpeza. Só que essa não é a maneira adequada e pode haver consequências. Não é a forma adequada, inclusive, se constitui crime ambiental a prática de queimadas. E a pessoa que toma esse tipo de atitude, na verdade, ela não está prevendo que ela pode perder o controle e vir se tomar um incêndio de grandes proporções. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, foram registradas 559 queimadas em vegetação e em lotes vagos. O número é maior que o verificado no mesmo período dos últimos três anos em Uberlândia. O aumento foi de 4,7% na comparação com o ano passado, quando foram 534 ocorrências. Em 2012, foram 283 queimadas. Já em 2011, foram 387 registros. A estiagem prolongada e a baixa umidade relativa do ar contribuíram para secar a vegetação. E isso pode contribuir com a propagação das chamas. Além do vento, que é um fator também que ajuda na propagação, que dá a vida às chamas. E a própria secura da vegetação, que começou bem antes desse ano, justamente essa grande estiagem, faz com que o incêndio se alastre muito rapidamente, necessitando muitas vezes de grandes esforços, de muitos militares e muitos trabalhadores desses locais para poder fazer frente. O corpo de bombeiros pode ser chamado se houver um registro de queimada em terreno dentro da cidade e também na zona rural. Nós fazemos os combates a incêndio em lotes vagos e os incêndios em vegetações, que compreendem todas essas áreas rurais, as faixas de domínio das nossas rodovias e qualquer faixa de terreno que não seja um lote vago dentro da cidade também. Os incêndios às margens das rodovias também podem contribuir para a ocorrência de acidentes, já que a fumaça pode atrapalhar a visibilidade. Infelizmente é comum acidentes nesses locais e incêndios nas faixas de domínio, porque as pessoas às vezes não querem fazer uma transposição nesse local por medo, vêm fazer uma freada brusca, aí ocorrem muitas vezes as colisões traseiras, que trazem muitas vezes pessoas encarceradas, ferragens dos veículos, até mesmo evoluindo ao óbito.